Oi pessoal, então começando mais um vlog aqui no canal e dessa vez é mais um vlog de evento e nós estamos indo hoje para o Anime Summit hoje é sexta-feira, é o segundo dia do evento, mas o primeiro dia que eu tô indo e é isso, vocês vão acompanhar um pouquinho e vem comigo! Eu sabia que você era o arceio, presidente. Por que você fez isso? Por que acha que eu fiz? Esse é meu último festival cultural. Talvez seja por isso que eu quisesse extravasar um pouco. O que é isso? Gente, a gente tá aqui se humilhando por adesivo e botam Tá muito quente o Brasil Olha que bonitinho, gente, o estande Uma nova plataforma de animes A gente se cadastou e teve o direito de girar aqui a roleta E aí eu ganhei um adesivo, depois eu mostro pra vocês Mas olha que bonitinho a mascote Muito fofa Gente, estou aqui com Who Quer E Ichigo esperando E aqui um pouquinho mais do evento Já já mostro mais Ichigo jogando golfe Vamos ver Caraca Vai Rukia Rukia Calma, calma, menos força Vixe Maria, isso é difícil É muito pesado O evento tá gigantesco, tipo, tem muita coisa Só dessa parte aqui é Vila dos Artistas Tem muita coisa, tem muita lojinha E amanhã eu vou mostrar mais pra vocês as coisas todas Mas eu gostei demais Esses dois eventos, esse ano Esse ano cresceu bastante, ó Pra lá é o palco principal Aqui bem grandão Mais coisa dos Artistas E pra ali tem o palco de games E tem mais loja por aqui E esse negócio de anime E o Negai também Está para cá É super fofo Olha só que legal Tem até um cinema de animes Que você vai lá e assiste os seus animes E aqui é a Arena Game E aqui é onde eu tava jogando Eu tô aqui ainda Aqui Aqui é a parte da Arena Game E o pessoal jogando malzinho Todo cagado cosplay já Ai gente, eu nem enxergo sem óculos Oi pessoal Então hoje aqui é o segundo dia Que é a Anime Summit que eu tô indo, né Terceiro dia do evento Hoje é sábado Eu tô aqui de Free Air E é isso, estamos chegando Hoje é um pouquinho mais tarde do que ontem Mas é isso Gente, eu tô aqui no Anime Summit E eu tive o prazer de contar a Lua Ela tá com um estande lindo, 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 lindo aqui Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho Chega lá de vocês E é isso, muito obrigada Ai, eu te agradeço Obrigada Olha só, que coisas mais lindas, gente Sério, muito lindas No FNAF E aqui, tem tudo que eu gosto New Jeans, K-pop e anime juntos Muito lindas Lua, seu trabalho é incrível Gente, eu tô aqui no Anime Summit Que é a minha sala favorita E eu tinha esquecido de gravar esse vlog Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho De como tá o evento Ontem eu não gostei muito Então eu vou mostrar hoje E é isso Vocês viram a artezinha da Lua Que eu comprei No final do vídeo eu mostro todas as minhas compras E é isso, gente Daqui a pouco também tem um show do Plank Stars Que é uma banda de J-pop Banda não Um grupo de idols de J-pop E eu vou mostrar tudo pra vocês Bom, gente Bom, gente Olha, aqui É tipo meio que um hallzinho principal De exposição Ali é a Vila dos Artistas Que eu tava lá Começando com a Lua Maravilhosa E agora a gente tá aqui Ao caminho do palco principal Tem muita lojinha Tem de doces E muita coisa E, sério Tá muito legal Muito bonito Olha Eu ainda não vi direito as lojinhas Amanhã, no domingo Pode deixar Que eu vou mostrar Com detalhes pra vocês Viu? E, ó Pra lá é o palco principal Que é pra onde eu tô indo agora Vamos lá Olha, gente Quantidade de coisa De camiseta Olha o de Totoro Que coisa mais linda Sério Tudo muito lindo Gente, então Depois de algumas comprinhas Eu vim aqui pro palco principal Pra ter noção O evento Antigo Francesco, gente É um pavilhão inteiro aqui De Brasília Ah, é o Francisco Júlio Ai, é o Francisco Júlio Gente Agora é que eu fui perceber O Francisco Júlio Caraca Mas, enfim Olha que palco tão lindo O Smash Está na vila Una cinza O хотите E o Lindo G simulations Ah, é o Chimera Ó Saia O I Ah, é ile Ever E sl T Mar Sou ailed Mãe O que é isso? E a área de óculos aqui pra vocês Estamos indo embora No sábado do Anime Summit E hoje foi bem difícil de gravar coisa Mas amanhã eu vou me suassar pra gravar mais coisa pra vocês E é isso, meus olhos estão descarregando Então tchau Ó gente, aproveitando que eu tô indo embora Como eu falei, essa aqui é a entrada Barra saída do evento Então ali é a Arena Gamer Aqui o stand de Anime Onegai Aqui tem mais coisa Tem muita coisa, tem mais um palco Do lado do lado de fora, tem muita coisa Hoje, infelizmente, não consegui assistir De estilo e cosplay, fiquei muito triste Mas é isso Pros meus companheiros queridos Quanto mais eu quiser ficar com vocês Mais o destino vai fazer de tudo Pra destruir vocês Se isso continuar pra sempre Mesmo vocês sendo pessoas tão gentis Isso vai virar um pesadelo pra vocês Tenho certeza que vocês vão me trair E me abandonar É disso que eu tenho mais medo Por isso Eu não quero que vocês me salvem E já que eu vou morrer mesmo Então eu prefiro morrer agora Só que queime Queime essa bandeira Senta o dedo Entendido Queime, malditos Técnica mortal Técnica mortal Firebird Star Fala Ropi Ropi Fala Ainda não ouvi sua resposta Fala o que você quer dizer Ropi Fala o que você quer dizer Claro, eu... Eu quero viver! Pega ela em formar junto com vocês! Jesus, Jesus... Oh, peraí! Está tudo bem Lani? O socorro já está chegando. Me desculpa! Lourdes... você. Veguio. por mim, mas no fim, eu consegui retribuir seu esforço, me desculpa, do que que você tá falando, do que que você tá falando, vou falar besteira, alguém ajuda ele, ajuda o Benji, salva o Benji, seu amor, é ruim, é ruim, é ruim, eu tô chorando, eu sinto que minha vida, eu cheguei lá no fim, não, não dá nada, você me prometeu, meu pai, você me disse que não queriam morrer, você me prometeu, pai, pessoal, e você também, meu filho, mesmo sendo o cara todo desinjeitado, mesmo tendo o sangue do demônio, correndo em minhas veias, obrigado, por terem me amado, E seu irmão, que foi como um guia para você, já se foi, você pode ter perdido muita coisa, esse mundo cruel está te bloqueando, colocando vários inimigos na sua frente, desse jeito não vai conseguir ver o caminho que está à sua frente, vai acabar sendo engolido pela escuridão, eu sei que agora é difícil para você, meu filho, contém meus sentimentos, não fique pensando só no que perdeu, porque se foi, ele já foi, e o que ainda restou para você, hein, tem sinistro, meus companheiros, meu Deus, meus companheiros, meu Deus, meus companheiros, Zoro, Dani, Usop, Santi, Júpiter, Rob, Frank, Brock, eu quero ver eles, meus companheiros, o que que vocês conseguem se tornando? que desinjeitados,sınız, o que vocês possuem, que está a conversa com Jesus, mythos e Shyamalan簿ais, especialmente no seu caso, o que echo a rapida, não께서 a rapida, são apenas aalaoshop Viva! 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 P отделulado Tem vários produtos que eu vou importar Pra vocêoginho Pra pra vocês Viva! O costume & Don't виça Não se euan Se euan Meter pelos acrílicos É P lenhome flows Bom, gente, a gente está aqui já no terceiro dia de Anime Summit, eu acabei esqueci de novo de gravar, mas eu acho que vocês viram algumas coisinhas que eu gravei de hoje. E é isso, estamos aqui, tem muito stand, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês agora, e é isso, vamos lá! Bom, gente, a gente está aqui. Bom, gente, a gente está aqui. E assim finalizamos o Anime Summit 2024. Oi, pessoal, então aparecendo aqui só pra finalizar o vídeo, deu pra ver que foi muita loucura esses três dias de Anime Summit, eu queria ter gravado muito mais do que eu gravei, mas eu não gravei somente aqui pro YouTube, tem conteúdo lá no meu Instagram, no TikTok também. No Instagram tem até um destaque especial sobre o Anime Summit pra quem quiser dar uma olhadinha e conferir um pouquinho mais sobre o evento. Foi um evento muito divertido, eu acho que dos últimos eventos que eu fui, foi um dos eventos que eu mais aproveitei. Eu curti muito a maioria das atrações, então, vira e mexe, eu estava lá no palco principal assistindo as coisas. E eu quero falar um pouquinho sobre cada dia e como foi, depois mostrar as coisinhas que eu comprei. Inclusive, já tem coisa que eu já estou até usando, mas enfim, vamos começar pela sexta-feira. Na sexta-feira eu estava de Nesco, né, gente, eu descobri que eu não gosto muito da minha Nesco, foi a segunda vez que eu estava em evento com ela, né, e, gente, a Nesco não é uma personagem que me motiva muito a fazer o cosplay e vou aposentar ela, eu acho. Mas enfim, na sexta-feira foi um dia mais calmo, eu fui pra dar uma olhadinha, aí eu gravei uns vídeos lá pro Instagram, e aí eu passei no stand do Anime Onegai, que estava tendo lá no evento, e aí eu peguei essa coisinha aqui. Isso foi na sexta, que, gente, estava quente, então, olha, foi ótimo pra abanar, assim, muito fofinho, né, Anime Expert. E vocês viram no vídeo, a gente estava brincando lá no golfe, foi bem divertido. E na sexta-feira foi bem básico, na verdade, eu fiquei aqui assistindo o Disse de Cosplay, comi por lá, conheci a lua, que eu falei pra vocês aqui no vídeo. Na sexta-feira foi bem calma, bem pacífica, porque já estava me preparando pro sábado, que foi, com certeza, um dos dias mais cansativos. No sábado eu estava de Freire, estreia minha Freire, que eu amei, por sinal, fiquei muito feliz com o resultado do cosplay. E, gente, aquela peruca estava apertando muito, então teve uma hora que eu tirei ela e arrumei, e enfim. E nesse dia eu não consegui assistir nem o Disse de Cosplay, nem as apresentações com as três no sábado, né, porque eu fiquei muito tempo sentada, esperando, porque a fila dos lugares de comida estava bem grande. Mas, enfim, né, eu também conheci a Pierre, se você está assistindo isso, você é uma querida, estava de Cosplay de Mau Mau e eu de Freire, então foi a dupla mais improvável, mas que deu certo. A gente também fez alguns videozinhos, está lá no meu Instagram, se você quiser ver. E o que mais teve no sábado? No sábado teve o Plank Stars, né, foi o primeiro dia que eu vi o show delas, e, gente, foi muito legal. Elas são muito doidinhas, elas são um grupo de J-pop, né, como eu falei, muito doidinhas, mas uma energia muito legal. E aí, no sábado, eu fui de novo lá no stand do Animo Negai, e dessa vez que eu fui lá, eu ganhei, foi o bottom, ou foi os adesivos. Agora eu não vou lembrar a ordem, mas, ó, que lindo, depois eu vou virar a câmera pra vocês verem direito, foi esse botãozinho aqui, super fofo. E eu também comprei algumas coisas que eu já vou mostrar pra vocês, e eu já vou mostrar as coisas no final, então eu vou parar de falar das coisas que eu comprei. Mas, enfim, e aí foi pro domingo, o último dia eu tava muito cansada, o planejamento era usar o Cosplay da Animo, não consegui, gente, tava muito cansada. E eu acabei indo com uma canal, que é mais simplesinha, eu uso meu próprio cabelo. Foi muito divertido também, esse dia foi o dia que eu fiquei mais num palco principal, porque teve o painel de One Piece, dos dubladores de One Piece. Gente, o que foi aquele painel? Eu chorei muito, eu chorei muito assistindo eles dublando as cenas ao vivo, foi muito lindo. Aí teve mais um de Silicose Play, esse eu assisti, e aí no final do dia teve o show do Plank Stars, que foi uma loucura de novo, as idols são maravilhosas. Inclusive, no sábado, eu esqueci de comentar, mas eu consegui encontrar com elas e tirar uma fotinha. Eu conversei em inglês com elas, né, o meu japonês ainda não é muito confiante, então eu falei com elas em inglês, falei que elas eram muito kawaii, e foi muito divertido, foi muito legal. E agora eu quero mostrar pra vocês o que eu comprei antes que esse vídeo fique enorme. A primeira coisa que eu vou mostrar aqui, na verdade, que é melhor eu mostrar aqui do que eu virar a câmera, são as camisetas que eu comprei no sábado. Eu comprei duas camisetas, começando primeiro com essa daqui, gente, solo leveling. Fiquei chocada quando eu vi que já tinha camiseta de solo leveling, e eu amei, olha essas cores, que linda. Eu adoro solo leveling, então amei essa camiseta. E a outra camiseta tá aqui, é bem simples. Essa aqui eu mostrei até no vídeo de Totoro, gente, olha que gracinha. Muito fofa, aí eu comprei essa aqui também. E agora eu vou mostrar pra vocês as coisas. Bom, gente, pra mostrar aqui a coisa pra vocês, peguei até meu bullet journal, que eu fiz já a paginazinha bonitinha, ó. Peguei esse aqui, que é um panfleto de um estandezinho que tava lá no Anime Summit. Ganhei um photocard da Nico, da Bogo, minha amiga linda. Também tem cartãozinho da Pump Cat Studio, que eu já vou mostrar o que eu comprei lá. E aqui, ó, é o brindezinho do Anime Onegai de adesivo. Umas fotos que eu tirei lá, ó, que era a Irai do Plank Stars. Inclusive vão lá no meu Instagram pra vocês verem essas fotinhas. Aqui, ah, esse aqui foi muito legal, gente. E isso aqui é bom que eu relembro de falar aqui com vocês, né? Eu nem gravei essa hora, mas encontrei outra menina que tava de Frierem, foi muito legal. Aqui a Pierra, que tava de Mau Mau. Aqui o outro adesivinho, a Lua. E é isso, gente. Ah, esse aqui é muito legal de falar também. A Tati, a dubladora da Nami, ela começou a me seguir no Instagram, então eu fiquei muito feliz com isso. Bom, continuando nas compras, vou mostrar pra vocês alguns bótons que eu comprei. Tem esse daqui que, na verdade, eu nem comprei. Eu ganhei ele no stand da Embaixada do Japão. É um bóton em homenagem ao Akira Toriyama, então muito fofo, muito lindo. Ah, e aqui tem esses dois bótons super fofinhos, olha. Das minhas protegidas, Frierem e Ania. Deixa eu botar aqui pra vocês verem melhor. Frierem e Ania, super fofos, super lindos. E, claro, o meu casalzinho, Lan Zhan e Wei Wuxan. Esses bótons, coisa mais linda, fazem duplinha em formato de coração, muito lindos. E até esquecendo de mostrar, mas eu também comprei esse colar super fofinho numa loja chamada Look Charms, eu acho, estou falando certo. Muito fofo e acho que combina muito comigo, né? Lua. E por último, mais ou menos importante, vou mostrar pra vocês os prints que eu comprei no evento. Vou ter que me levantar aqui, porque eu já colei eles na parede. E, gente, foram os que eu comprei na Pump Cat Studio, né? Eu comprei esse aqui do Ace, olha que coisa mais linda. Esse aqui eu já tinha, do Anime Summit passado. E aí, nesse eu peguei esse aqui do Ace e esse aqui do Sábado, dois irmãos. Como vocês sabem, eu gosto demais, então eu tive que comprar. E também tem uns da Lua, que eu comprei esse aqui, do Rekiranga, né? Lindos, maravilhosos. Aquele ali em cima, do John One, do Enhypen. E esse daqui, do Kema e do Kuro, de Haikyuu, coisa mais linda. Inclusive, a Lua também me deu um cardzinho do John One, que eu amei muito. E é isso, gente. Vou finalizar o vídeo agora com vocês. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Perdão o caos, mas eu acho que vocês já se acostumaram com esses tipos de vlog aqui no canal. Mas é isso, o Anime Summit foi muito divertido. Aguardo o Anime Summit do ano que vem. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo pra todos vocês e tchau, tchau!